Depois do encontro com a presidente do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff, em Xangai, na China, o governador do Piauí, Rafael Fonteles, deixa o país com a notícia de início das negociações para o financiamento do Intermodal do Vale do Parnaíba. Foi muito bem recebido o projeto e certamente o Banco dos BRICS irá nos ajudar a tornar realidade, tornar possível, ajudando com o financiamento, iremos continuar as tratativas com o NDB lá no Brasil e não tenho dúvida de que a recepção foi muito boa porque o projeto faz, de fato, muito sentido econômico. Victor Hugo, presidente da Invest Piauí, disse que Dilma designou o encarregado do projeto pelo banco. O sonho virando realidade, governador, a presidenta Dilma, ela trouxe muita objetividade, além da receptividade ao nosso projeto, a objetividade de já endereçar o projeto. Já disse quem irá nos acompanhar, ela também vai estar conosco ao longo de todo esse processo, trouxe o carinho que ela tem pelo Piauí, então, muito positiva a reunião. Dilma comanda o New Development Bank, NDB, conhecido como Banco dos BRICS, que é o bloco econômico de países com economias emergentes, no qual estão Brasil e China. Já o intermodal do Vale do Parnaíba é a grande aposta de infraestrutura da gestão do governador. O projeto tem como objetivo ligar todo o Piauí através de hidrovia, ferrovia e o porto de Luiz Correia. Durante sua passagem aqui pela China, o governador assinou quatro acordos de cooperação, dentre eles, entre os portos de Luiz Correia e o de Ciamen, além da zona de livre comércio da região com a zona de processamento de Parnaíba. Agora, fecha parceria para o financiamento do intermodal do Vale do Parnaíba. Neste sábado, Fonteles, com sua comitiva, embarcam para o Japão, onde seguem em busca de investimentos nas áreas do agronegócio, hidrogênio verde, indústria automotiva e tecnologia.